Vou apresentar para vocês o Zero Down Time Imposts Upgrades. Vou apresentar aqui os problemas, o que que motivou a gente fazer essa implementação e também um hands-on de como fazer isso. Então, sou lá do sul do Brasil, formei lá na UFSC, tenho certificados, tenho uns 20 anos de banco de dados, trabalhando em Postgres, Oracle, todos os... e agora o desafio atual, a gente está com processar volume de dados, de processar e armazenar grande volume de dados através de Big Data. Aqui estão meus contatos do LinkedIn, e-mail, pode ficar à vontade para... Essa apresentação vai estar disponível também no site do evento. Então, o que é a Dígito, um pouquinho da Dígito, e eu gostaria de agradecer também que você deu um tempo para fazer essa apresentação e suporte financeiro para vir até o evento, né? E a Dígito tem 40 anos de história e agora, recentemente, ela recebeu uma certificação que é credenciada como empresa estratégica de defesa nacional. Então, é porque a gente atende lá a exército, tem clientes como o exército, né? As forças armadas, e também a gente atua na área de segurança pública, como uma interceptação legal de chamadas, né? A questão do famoso guardião, ok? Contribuir para melhorar a nossa sociedade. Então, a agenda aqui, né? A motivação do que levou a gente a implementar do zero ao time, as tecnologias envolvidas, proposta de solução e umas considerações finais. Então, o que motivou a gente a ter que implementar essa solução, né? Porque, como os dados são sensíveis, a gente, na nuvem, está muito... O tipo de cliente que a gente tem é muito restrito ao uso desse... De ter dados na nuvem. Então, em alguns clientes, a gente proveu... Tem um data center, LaProton, e proveu... Proveu as nossas aplicações via SaaS, né? Via serviço. E também a questão de multitenit. Então, essas aplicações, né? Tem muitas delas, tem requisitos de downtime, né? É muito baixo, né? Quase perto de zero. Então, tem que garantir esse SLA. Ok? Então, como a nossa infra lá tem requisitos de segurança, né? Um desses requisitos é que se mantenha sempre os softwares mais atualizados possíveis, né? Mais estáveis, né? Claro, tem que estar estável para ser atualizado. Mas, assim que estiver estável, né? Testado, homologado, já tem que entrar lá na produção, atualização. Isso é válido por postings também, né? Então, o que a gente espera com essas atualizações frequentes, né? A segurança, primeiramente, risco menor de corrupção de dados e maior desempenho, né? Que, por exemplo, quando no post de decisão 11, tem muitas funcionalidades lá que melhoram o desempenho, melhoram a qualidade também da execução das queries. Outra é que a gente também tem algumas APIs que eles não toleram por causa da questão da... Está lá no contrato de SLA que tem um número lá de erros lá na API, né? De negar a conexão, por exemplo. Então, é outro motivo para a gente ter que implementar essa infraestrutura. Então, a proposta de solução, né? O que a gente fez lá? Então, esse mix aqui de tecnologias, né? Para prover essa solução, né? Então, como gestor de cluster lá, a gente usa o pacemaker, né? O CoroSync lá que está em conjunto com o pacemaker para fazer a questão do heartbeat entre os nós, para ver se o nó está vivo. O PG Bouncer, que é a questão de um proxy de conexões, né? E a questão aqui do PG Pool não é o nosso foco, mas a gente usa para fazer balanceamento de carga. Usa os dois em conjuntos aqui, né? Porque um é muito bom aqui em pool de conexões, mas não tem a questão do balanceamento de carga. E a questão do Postgres aqui, ele faz esse trabalho lá de rotear as consultas para o nó reserva, lá para escalar. Só que não é o foco da nossa palestra aqui. Então, por que a gente adotou o Postgres lá? A gente é usuário do Postgres já antigo, desde a versão 7. Inclusive, tem clientes lá na versão 7 rodando, né? Que não dá mais suporte, a gente... O cliente não quer mais suporte, mas a gente sabe lá que está rodando. Mas a gente não usava massivamente o Postgres na solução... Nas soluções que a gente chama lá de segurança. E uns dois, cinco anos atrás, a gente começou esse projeto de colocar em produção Postgres na segurança pública também. Então, um dos motivos é a questão de custo, né? Então, o nosso data center, por exemplo, for licenciar o Oracle, a gente vai ter que licenciar... Pela solução de virtualização que a gente usa lá, teria que licenciar toda a farm do data center. Então, não faz sentido a questão de custo para a solução... A questão nem se tornaria viável de vender as aplicações, né? Então, cinco anos atrás a gente migrou, já homologou. Já temos rodando em produção já há uns três anos. Então, a questão do... Até a questão dessas atualizações do Postgres, né? Então, aqui na página já inicial da questão das políticas de versionamento, eles já recomendam que você utilize a última release da... A última release da menor versão da versão que você está utilizando. Por exemplo, se você estiver utilizando a 9.6, a última lá, se eu não me engano, é a 9.6.9. 9, né? Então, a gente sempre... Sempre saiu a nova versão, a gente vai lá rapidamente, homologa e coloca em produção. Então, o exemplo aqui da questão das menores versões, né? É a subida do segundo dígito aqui, né? Por exemplo, um exemplo da 10.3 para 10.4. Isso aqui eles chamam de minor release. Qual que é a implicação, então, para a gente entender a questão da disponibilidade na atualização? Qual que é a implicação dessa atualização, né? Então, o dump restore geralmente não é requerido. Então, a indisponibilidade é o quê? É atualizar, parar o banco, atualizar e subir o banco novamente. Mas, mesmo assim, tu vai ter uma queda de conexão, né? Tu vai informar para a tua aplicação lá que teve uma queda de conexão. Então, gera uma pequena indisponibilidade, né? A questão das major releases, né? Então, é, por exemplo, subindo o 9.6 para o 10. Um exemplo aí. Então, qual que é a implicação na disponibilidade, né? Então, aqui já o dump e o pg upgrade é requerido. Por que que é requerido aqui, né? Então, a troca da maior versão dá a possibilidade de evoluir a questão do código, né? Do banco. Por exemplo, algoritmos de índices são reconstruídos, né? Lá pela equipe que desenvolve o postings. E como que ele vai ser inserido nessa nova base com esse novo algoritmo? Quando tu faz um dump e um restore. Então, nesse restore aqui é que entra a nova criação do índice, né? Nova forma, talvez que o índice é armazenado e tal. Então, é por isso que geralmente se exige o dump e o restore. E qual que é a implicação na disponibilidade, né? Então, tu vai ter que fazer o upgrade dos binários, catálogos e bancos. Através desse processo aqui de dump e restore. Então, um pouquinho aqui do pacemaker, né? Que ele é um CRM, que é um gerenciador de cluster. Aqui o objetivo da palestra não é dar muito detalhe mesmo dele. Mas, pelo menos para entender como que ele faz a gestão do cluster, né? Ok? Então, para que ele serve? Para manter a questão e prover a alta disponibilidade de serviços. Um desses serviços que está no cluster é o próprio postings. Tem a questão de heartbeat, por exemplo. Que fica checando também através do core sync. Se o nó, por exemplo, está vivo, como se está respondendo na rede. Então, aqui um exemplo de... Aqui, ele dá várias possibilidades de cluster, né? Um desses possibilidades é ativo-passivo. Que é a questão do postings, né? Eu vou ter uma instância ativa e duas ou três, quatro, dependendo do teu cluster, reservas lá. Um hot standby. No caso da replicação física. E tem várias possibilidades de cluster. Por exemplo, de ativo-ativo. Por exemplo, se você quiser colocar o seu servidor de aplicação ativo nos vários nós, ele faz toda essa gestão. Ok? Então, aqui, ele tem essas camadas, né? Aqui, tu tem os nós. Tu tem a camada aqui de gerenciamento de heartbeat, para checar se os nós estão vivos. E tu tem a questão de gerenciamento de... O CRM. Que é gerenciamento de... Dos recursos do cluster. Ok? Ele também... Um desses recursos é a questão de prover o IP virtual, né? Que eu vou falar mais à frente. Ok? Então, o PID Bouncer, o que ele é, né? Então, é um outro componente dessa arquitetura que eu estou mostrando aqui. Ele é um agrupador de conexões. Um proxy, né? Um midware entre... Entre o... Entre o banco e a aplicação. Então, as apps se conectam ao PID Bouncer lá, achando que é o servidor. Ontem, quem assistiu a palestra do Jaime, ele explicou muito bem sobre essa questão do PID Bouncer. E até uma solução também. É uma outra forma de fazer o que eu estou demonstrando, né? Então, ele é um pool de conexões. E o que mais nos chamou a atenção é essa questão de... Das conexões que não são um fork, né? Lá o PID... O PID PUL lá... O PID PUL lá é um fork, né? Então, a cada... Consome muito o recurso da máquina, né? Nos... Nos... Em benchmarking lá, dá para ver claramente a... Essa... Essa situação. Ok? Então, aqui, como que é? Então, tem o cliente 1, 2... Aplicação 1, 2, 3, 4... Conectam ao PID Bouncer aqui. E o PID Bouncer que faz a... A conexão com o POSTS. Aqui, por exemplo, ó... Eu teria... 2, 4, 5 conexões aqui, direto no banco. Né? Se eu não tivesse o PID Bouncer aqui. Então, aqui, ele otimiza isso, essa questão, né? De... Faz o PUL de conexões mesmo, né? Então, aqui, reduz também a questão do overhead aqui no servidor. Né? Porque... Lá eu tenho 5 conexões para gerenciar. Aqui, o PID Bouncer está atendendo a 5 aplicações com 2. Isso é um dos pontos-chave aqui da... De um PUL de conexões, né? Então, é... A nossa solução ficou assim, né? Está cheio de risco, mas de... Mas eu vou explicar detalhadamente cada componente desse aqui à frente. Mas o que é que a gente tem que entender aqui? Que tem um servidor master, né? Ou um servidor ativo e dois reservas, né? Com replicação assíncrona aqui, por exemplo, entre os servidores. Mas tu... Com uma simples configuração lá, tu pode... É bem simples configurar lá no agente do PcMaker. Tu tem uma replicação síncrona aqui e um outro nó aqui assíncrona. Só que tem a questão de desempenho da escrita, né? Então, se a tua aplicação, por exemplo, tolera essa... Tolera-se a síncrona aqui, porque aqui tem a perda, no caso, pode ser... Tu pode perder algumas transações que foram feitas no master e não foram replicadas. Na síncrona, tu faz a... O commit, o commit acontece só quando tiver gravado nos dois nós. Então, mas no PcMaker ali é bem simples tu trocar essa configuração. Tem um cluster rapidamente lá em um... Um síncrona e um assíncrona. Então, as aplicações aqui... O que a gente precisa entender aqui? Que as aplicações se conectam no... No PgPool e é... E o PgBouncer faz a conexão aqui para... Com o banco. Ok? Então, aqui é a questão do switch over, então, sem zero downtime. Então, vou mostrar sem e depois com para a gente analisar. Então, de forma resumida, aqueles três nós estão aqui, né? Então, eu tenho o banco ativo aqui no Postgres, aqui no nó do meio, aliás. E os outros dois estão sendo replicados com replicação física. E esses dois aqui são hot stand-by. Então, tanto faz. Pode ser replicação síncrona ou assíncrona, né? Ok? Depende da característica da tua aplicação. Alguns... A gente tem vários clusters lá. Alguns clusters... A gente tem... E precisa ser replicação síncrona, né? Que a gente não pode ter perda nas transações. E alguns que precisam mais de desempenho na escrita. A gente faz replicação no síncrona. Então, aqui embaixo é colocada a camada do PseMaker, né? Para gerenciar agora esses três nós. Ok? Ok? Agora, um dos... O que que é... O que que é publicado para a aplicação? Como que a aplicação se conecta ao cluster? Ele vai se conectar através desse VIP aqui, que é o IP virtual. Então, quando o cluster sobe, ele vai checar tudo, está tudo ok, está replicando. Já se determina qual que é o master. Nesse caso aqui, é o nó do meio aqui, né? Que é o master. Então, o cluster, o PseMaker vai subir o IP virtual já publicando para a aplicação. Pode se conectar no cluster, que o cluster está ativo. Então, a aplicação se conecta, configura aqui na aplicação sempre o IP virtual. Ok? Porque em caso de failover, aqui o cluster vai colocar o IP virtual aqui. Se transitar para cá, por exemplo. Que é o exemplo que eu falei, né? Teve failover, né? Então, o próprio cluster passa o IP virtual para cá. Só que nesse caso, na questão do zero downtime, tu vai ter uma queda de conexões. A aplicação do banco vai fazer, porque exige reinício do banco aqui, né? Então, vai matar todas as conexões e subir. Então, tu vai ter conexões lá, close connection na tua aplicação. Ok? Então, agora, a questão do switchover. Ah, uma coisa que eu gostaria de falar é a questão do switchover, failover e failback, né? A questão do switchover é quando a tua parada do teu nó principal ou do outro nó é planejada, né? Então, tu pode fazer... tu vai planejar essa transição aqui de um nó para o outro. O failover é falha do serviço mesmo, de forma aleatória, ou falha do nó. Então, vai ter... aqui a gente está tratando de switchover. Então, como uma atualização é planejada, inclusive a gente tem que fazer janelas de... autorizar a janela lá para fazer a atualização do cluster. Então, como é mais planejado, né? Então, tu... a gente usa o switchover. Aqui, então, com a introdução do pgbowser no cluster, eu vou ter dois IPs virtuais. Um para o postgres, aqui embaixo, e um para o pgbowser, ok? Então, esse recurso também de IP virtual é facilmente... Lá no pacemaker, tu declara lá e ele vai te prover isso. Ok? Então, agora, para eu ter o switchover com zero downtime, a minha aplicação não... tem que reconfigurar ela e aplicar para o... para o VIP da dup de bowser. Ok? E o pgbowser, ele se conecta ao VIP do... do postgres. Ok? Então, aqui, como que... a questão de como que eu faria a atualização, né? Então, eu estava com o meu cluster no 10.3.1, né? Todos os meus clusters... Todos os meus clusters... Como esse aqui não influencia na... É um nó reserva, não influencia na disponibilidade. Então, eu posso baixar lá, dar um stand-by lá pelo cluster, atualizar e subir ele novamente. Faço isso nesse... E venho e faço a mesma coisa nesse. Só o problema é aqui no nó ativo, né? Que se eu parar... Porque, como a gente viu anteriormente, eu vou ter que parar o banco, dar um... um in-update, um apt-get-update lá, atualizar os binários, e subir o banco novamente. Nesse caso aqui é onde que... que a gente, então, tem o problema, né? De ter algum... algum downtime. Como que a gente resolve isso? Até ontem, na palestra do... do Jaime, ele falou isso. O... 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 nessa questão do zero da o time é usar o pedido a essa instrução do pd balc é tu coloca rapidamente em pausa ele faz a transição o que eu acho que fica melhor explicar então vem aqui no pd balc é sempre no nome que o vip que o ip virtual está atribuído o ip virtual do pd balc se eu tentar fazer aqui na script que está lá no que eu vou mostrar pra vocês e vai dizer não se conecte nessa máquina que execute a ação aqui porque daí não tem como garantir que ele vai fazer o zero da o time então aqui ele faz o pausse aqui o daí já tem uma instrução aqui ó avisa o o pc maker a transita faça a transição para o nó o nó 1 do ip virtual e abra o banco né e deixa disponível o banco como ativo agora esse aqui então ocorreu isso aqui o pd mail esse meio que veio aqui abriu esse banco deixou tá escrevendo ok é só abrir o aqui já divulga para as aplicações que agora o o master é esse nó quanto isso tá lá eu venho aqui dou um resumo pra pra é que a gente chama de destanquear as as transações então ele vem aqui já começa a requisitar fazer as transações selects aqui nesse nó então depois disso né ele já se tornou aqui esse esse nó aqui já tá não não causa problema na disponibilidade eu posso lá e fazer a atualização atualização tranquilamente não vê aqui do stop no banco é em dom e um update lá e upgrade do post ele faz faz a atualização tem umas considerações na questão da da arquitetura né então isso é válido na nas nas versões menores do post quando atualizar o do do 10 3 do 10 4 né então nas versões maiores é outra abordagem ok mas é o como o que a gente pensou né já em que a questão do sl a então a gente não precisa gastar tempo parado pra aplicar pra fazer atualização de software em switch over onde é planejado né vamos deixar por vamos deixar uma roga lá pro sl a a questão quando é feio over mesmo né não dá problema no nó alguma coisa assim a gente não gasta munição aqui nesse nas nas atuais nas paradas é planejadas a questão de long long running transaction isso é se tiver é que a gente usa se tiver uma transação presa lá ele vai abortar então a gente procura fazer na nos horários menos tem menos pico de madrugada e tal é porque tu não pode se uma transação se está ocorrendo a transação a um select um torio ou um uma transação mais maiores é isso isso ele não vai ser possível transitar porque daí tu não consegue fazer a pausa lá no não pedir não pedir pausa ok a gente tem um limite lá definir 10 segundos né mas a característica da aplicação é nos dá todos os que a gente já fez as atualizações foi não tivemos esse problema aqui né porque também a gente faz um horário que não tem tantas transações e tal então aqui uma prova de conceito né vou mostrar aqui rapidamente pra vocês como que como que funciona o que eu falei né tudo que eu falei aqui a gente aqui eu tô usando virtual box vingred e usei como base se é script desses da ou como um gol gol card lá que é um jeito e de serviço até no meu eu vou disponibilizar pra vocês a a eu fiz várias outras alterações nessas inscrições para adaptá-la para o nosso cenário e eles não tinham também em implementação pra cento sete e ir lá na no meu de tira de lá tem pra cento sete o mundo se vocês quiserem testar isso tem os dois é se rosa então aqui pessoal tem um como ali no meu no meu exemplo ali eu tenho nossa o no 1 no 2 no 3 todo mundo está enxergando o atraso é difícil eu vou dar uma quando eu tiver alguma coisa para destacar eu aumento os um daí acho que fica melhor então esse comando crm mom é do do ps maker lá que tu vê como que tá teu teu cluster o estado do clãs dos seus nós né e como estão os serviços aonde está o ip virtual por exemplo aqui a por exemplo de p do p de balcá daqui o vip o p virtual subiu lá no não aqui na no não isso aqui pode ser desconsiderado aqui que não é o nosso foco tá é a gente tem também muito mas só pra destacar aqui o pg pd a gente a gente faz umas corons lá então ele também só sobe um serviço sempre no nó principal e roda esse serviço então isso é facilmente se tu tem um serviço que tu quer manter a disponível fazer a ga nesse serviço esse meio que é bem bem tranquilo que faz um agente lá rapidamente e coloca a aplicação lá pra em h a gente teve que escrever algum algumas 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 alterações nesses agentes aqui pra pra atender a nossos requisitos só pra mostrar que é qualquer serviço pode colocar lá pra em h a né pode ser a tua aplicação em java ou o que for que então o master aqui ele tá no no não né então aqui ó o post x vip tá que é o ip virtual tá no nome também ok esse replication vip aqui também é é como a gente faz em outra pra escalar questão da rede a gente faz a replicação em outro em outra interface lá né então isso aqui também é um detalhe que não não nos interessa agora então aqui então tem a o estado do dos nós aqui né então o status aqui ele esse leste aqui quer dizer que ele tá é o ativo né o prima então aqui o nó 2 ele tá replicando o síncrono e o nó 3 tá replicando o síncrono ok então aqui já é possível já é possível lá por exemplo o pedipo a gente fazer a questão de balanceamento de carga escalar a questão da leitura é o que a gente faz lá também aqui como falei anteriormente aqui se a tua aplicação precisa mais de escalar é mais desempenho na escrita e aceita alguma alguma perda que pode ir facilmente configurar esse aqui do tudo tem uma síncrona aqui uma síncrona aqui também então o que eu vou fazer para demonstrar aqui como que acontece o fazer duas conexões aqui uma simulando conexões para o pedido propósito na questão do sem feio over né está aqui e fazer outra conexão agora o pedido bouncer aqui então o ip virtual aqui no post que é o 10 ou afinal 10 o ip virtual do pedido bouncer é o 9 nesta que é zero da outra então tem que sempre é configurado a aplicação aqui apontando o pedido bouncer vou testar aqui então tem deixa eu minimizar aqui opa essa diferença aqui de opa essa diferença aqui de vou fazer aqui um select vou fazer um select aqui também tá conectando tá é esse essa aqui se você por exemplo aqui é essa aplicação aqui ele coloca em modo transecto então se eu tentar fazer agora o a transição a do do nó né ele vai vai abortar porque tem uma transação rolando então a script identifica que tem uma transação e não faz a a questão do suíte ouve então já vou fazer roubeck aqui para mostrar ou acho que é o local aqui que dá essa interferência então quantas scripts aqui que que a gente usa lá pra 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 fazer essa essa trans esse feio ver né é uma script lá feito em pai tu mas poderia ser feito em bach né são são operações que tem que fazer é sincronizadas lá pra que aconteça a questão do suíte ouve é não é o objetivo aqui mostrar script mas essa script que a gente usa aqui que ele dá o comando paus e comando o resumo aqui né faz a regra de negócio dessa sua transição esse código aqui está disponível lá no no aqui é onde que é configurado todo o cluster para subir com o vendred então se você quiser montar um cluster aqui nas suas marcas é só seguir essa receita aqui ou testar mesmo com o vendred então quando eu subo as três máquinas é uma nova máquina lá no vendred ele já faz toda essa configuração coloca o os nós lá é elege um ativo e já tá disponível para o teu teste é bem produtivo isso aqui então até para depugar problemas eu tenho sempre a versão mais atualizadas lá antes de fazer porque como é crítico não dá pra tem que ter certeza que está mexendo lá no clã sempre valido aqui a minhas ações aqui na nessa nesse ambiente aqui né do venho como é rápido de subir aqui e se essa escrita aqui é o agente do é a regra de negócio lado que é que é feito para a questão do recurso do postgres no esse meio então se você quer uma nova aplicação lá em ha você só escreve essa essa escrita com base na interface que ele 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 publica tu já tem um agente lá pra fazer o agar da aplicação então a regra é sempre tem que sempre tem que fazer essa o switch over aqui aonde tal o ip virtual do pd bouncer aqui ok vamos fazer lá o switch over a gente colocou uma proteção lá que não é quem quem é nosso trabalho qualquer problema ele é a outra outra sessão lá no no servidor e execute na manualmente o comando lá para o cluster voltar qualquer problema inesperado não testado então já tem essa então pra quem vai fazer a operação já tem que ficar ciente do de que 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 tem que fazer essa proteção então vou fazer essa que nesse caso eu tô usando o vêm mas daí no no ambiente real a gente se conecta no no servidor de ssh Deixe-me só pegar o comando aqui de novo. Então, para a questão de proteção, a gente faz isso, abre uma outra sessão lá e, qualquer problema, volta rapidamente o cluster, o estado do cluster. Então, vou abrir outra sessão aqui, só para a gente acompanhar o que o PcMaker vai fazer quando a gente dá o yes lá, para ele fazer o failover, o switchover. Então, aqui é o momento que a gente vai fazer o pause lá no Pid Bouncer, né? Então, fazer todas as, represar as requisições lá para o banco. Então, aqui ó, migrando para o nó 2, movendo as constrientes lá do, ó, já elegeu aqui o nó 2 como ativo. E já faz para ti seguir o novo, seguir esse aqui, antes seguia esse aqui como ativo, né? A própria regra de negócio lá do agente, do PcMaker, já faz esse switchover aqui para passar a seguir esse novo master, ok? Então, aqui ó, nesse caso aqui, eu já tenho o nó disponível para atualização, ok? Só para a gente ver o teste lá das conexões. Então, esse aqui é o post, é o VIP, né? Postings VIP, então aqui, teoricamente... Não, esse é o Pid Bouncer. Esse é o post. Então, aqui eu tenho o erro de conexão, no caso, se a minha aplicação tivesse se conectado direto ao VIP do post, eu teria falha de conexão. No Pulser aqui, não, né? Ó, tá, fica disponível para tu... Então, aquela API lá que exige, que não tolera muito o 500 lá do HTTP, não teria dado o erro, né? Ok? Ok? Ok. Então, aqui as considerações finais, aqui, né? O desafio, os desafios e trabalhos futuros lá que a gente tem, né? Como a gente tem essa política de atualização frequente do Postings, a gente já está planejando a migração para o Postings 11, né? Então, só que a implicação na disponibilidade é tu ter que fazer PgDump e PgUpgrade ou PgRestore. Né? Então, nessa... No que eu mostrei ali, ela vale do só para as pequenas, quando é rápido a... É porque daí tu tem que atualizar todo o Cluster de uma vez só, né? Tu não consegue atualizar um nó só de cada vez. Ok? Então, esse é o desafio. Então, migrar também em near, zero no time, migrando de 10 para 11. Só outro desafio lá que a gente tem um ambiente elevado. O ambiente exige a I.O., né? Elevado de escrita e leitura, com baixa latência. Então, um dos requisitos, a migração não pode impactar nessa... Nesse ambiente. Ok? Então, o que a gente já está estudando, né? É fazer a migração através de replicação lógica. Ok? Então, a gente já está olhando lá o pedilógico da Second Quadro, que tu instala uma extensão aqui, começa a replicar de um nó para outro. No final da apresentação ali, eu vou mostrar como que é a arquitetura dessa... Daí vai dar para entender melhor. Outra solução que eu achei muito interessante é esse PD, PDL Upgrade, né? Que tem com o Ansible e já tem o PD Bouncer envolvido. Ok? Então, praticamente dá para usar a mesma ideia que se usa lá no atualizar as menores versões, para aqui, para fazer a atualização de Major Release do Postgres também. Então, uma das... tem várias arquiteturas, mas uma que provavelmente a gente vai utilizar é essa aqui, por exemplo. Tem quatro nós aqui, um master e três stand-by's, né? E o PD Bouncer aqui na frente. A gente tirar dois nós, ou acrescentar dois nós, a gente vai ver ainda. E fazer essa atualização aqui, desses dois nós, para 9.6. Colocar ou pedir... Pedir lógico ou outra solução de replicação aqui. E fazer a virada de chave com a mesma ideia que a gente faz com a menor release lá. Ok? Só que aqui, claro, né? A gente vai homologar, testar muito antes de fazer. Então, qualquer alteração lá, a gente faz, tem uma bateria de testes gigantes lá para garantir que está tudo ok, justamente por essa questão do SLA. O código está aqui, dessas que a gente fez a nossa evolução em cima do pessoal da GoCard lá. E, obrigado aí, perguntas? Quando você faz uma parte de... Você já tem alguma configuração para você fazer o walk-in segmento dentro dessas máquinas? Para você não ter um problema de hora de você terminar a atualização e ela em cima de mais um pouco? Sim, na linha do máximo? Sim, aqui, ó. É simples o procedimento, a gente pode... Esqueci de fazer. Deixa eu fechar aqui. Que aqui já, ele dá uma degradada um pouco, porque eu tenho um nó mesmo respondendo a menos nas leituras, né? Então, dá uma degradada que não impacta no nosso... na atualização, como é de madrugada. Então, para colocar de novo no... no cluster... Primeiramente, aqui, vamos ver. Está ruim aqui. Ó, está down o serviço, né? Então, vou aproveitar já para atualizar. Então, aqui eu já tenho o post no 10.4.1, né? Então, para colocar no... A gente tem uma script aqui que... Ele faz o... A questão de seguir o novo master. Porque aqui, ele era master antigo, né? Então, para evitar o split branch, né? Entre dois servidores, o que eu pedi, o PCmaker faz? Ele cria um lock, um arquivo de lock. Que aqui, ele foi master um dia. Então, se a... Todos os três nós rebutar, por exemplo, Ele nunca vai assumir como master. Daí, ele evita esse... Então, para que tu coloque ele de volta ao cluster, Tu tem que remover esse lock, senão ele não volta. Então, tem uma script aqui que a gente faz. Que também está lá no... No git ramida. E faz a resincronização. Então, aqui com esse comando aqui... Dupes, dupes. Dupes. Então, aqui eu estou dizendo para o... Para o PCmaker, eu vou dar uma reavaliada no cluster, né? De forma que eu quero voltar aos meus nós. Esse Postgres SQL aqui, é o nome do meu... Do meu recurso, que eu chamei ele de Postgres. Esses nomes são configuráveis. Onde está o serviço? Onde está aqui? Aqui, ó. Então, ele é um nome único no cluster, né? Então, eu sei que eu estou manipulando o serviço Postgres, né? Ó, ele já reavalia, põe em síncrono, né? Então, já tem os três nós lá no cluster. Ok? Três nós, e aqui eu estou com... Estou com um 10,4. Ok? Mais alguma dúvida? Não, o que a gente faz, se é alguma que está incomodando, a gente vai atrás daquela... Na sessão e dá um jeito nela. Eu não vi, não saberia te responder. Mas, provavelmente, talvez, tu pode... Tem vários comandos lá no P. de Balsa que tu pode matar ela. Ok? Mais alguma pergunta? São duas opções. Ou eu expliquei muito mal, ou muito bem. Muito bem. Então, tá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigada.